Conselho-Ministro, Delega e Ministro de Finanças, Fernando Hanjam, realiza assina acordo com o Banco de Desenvolvimento Asiático, Nebemac, se for apoio fundos mais Timor-Leste. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães Hateten, montante o Sannebemac Banco de Desenvolvimento, se oferece ne Sirania Fundo RACIC, Honaram Fundo Resposta para o Desastre Ásia Pacífico. Eu sou ministro das Finanças, com acordo entre o governo do Timor-Leste, o ADB, o Banco de Desenvolvimento Asiático, ADB, Asian Development Bank, e ainda bem se a cara que for apoio para o Timor-Leste em esforço contra a Covid-19, ainda bem se a Maia Fundo RACIC, Honaram Fundo para Desastres e a Ásia Pacífico, montante o milhão de dólares americanos. O Sanne, mas o CDB, ministro das Finanças Timor-Leste, e tem nenhum ministro, hoje em retalhamos plenos poderes, poder tomado para o assinamento, como se refere ao ADB. O Sanne é o objetivo de ter apoio para o setor da agricultura. Mas a agência implementadora para o Sanne, é o União, PNUD e o ADB. O Sanne é o objetivo de ter apoio para o setor da agricultura. O Sanne é o objetivo de ter apoio para o Banco de Desenvolvimento Asiático, César e o União, PNUD. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, GMN O Sanne é o objetivo de ter apoio para o setor da agricultura.